Olá sejam muito bem-vindos ao meu canal gambiarras evolutiva baleia de secada baleia de secada revela cinco dedos escondidos nas nadadeiras Charles Darwin entre outros feitos argumentava que as baleias poderiam ter surgido a partir de animais com ursos que se adaptaram a água a comunidade científica da época ridicularizou Darwin que até mesmo tirou argumento das últimas edições da origem das espécies uma baleia de secada na Dinamarca agora reforça que Darwin estava no caminho certo em seu pensamento no começo do mês de setembro uma baleia de Vipu apareceu morta na praia da Dinamarca com uma espécie relativamente rara diversos institutos de pesquisa e especialistas foram acionados para estudar o cadáver de secar a baleia com o objetivo de entender melhor a fisiologia e a causa da morte do animal diversos pesquisadores conduziram trabalho para dissecar a baleia como coleta de órgãos, ossos e amostras acontece que a nadadeira da baleia de secada causou certo espanto no Twitter revelando os cinco dedos escondidos por baixo da membrana da gordura a carne que cobre as nadadeiras então quer dizer que os dedos da baleia estavam escondidinhos lá na nadadeira o pesquisador Mark D. Scherz que publicou a foto acima foi um dos encarregados pelo estudo do animal afirma no post da rede social isso aparece quando você remove a carne interdigital da nadadeira de uma baleia incrível ver como bem o membro pentadactil é mantido ainda que as baleias de bico não sejam animais muito grandes manejar de secar o cetáceo não foi tarefa fácil ao mesmo tempo em que preciso retirar diversas camadas de gordura e carne os especialistas precisavam ter cuidado para não danificar nenhum instrutor do estudo tudo isso é feito afinal o objetivo de manter o valor acadêmico da baleia de secada esses eventos criam frenesia de atividade no museu já que vários pesquisadores e assistentes trabalham juntos para preparar e coletar dados do animal afirma Scherz ao IFL Science IFL Science da terra ao mar mudança dos cinco dedos das baleias Darwin errou por pouco na verdade os ancestrais das baleias não eram ursos mas sim um tipo de animal parecido com um pequeno cervo de cauda comprida em 2008 fez sentido pesquisadores encontrar um fóssil de um animal que se chamava assim um espécie extinta de mamífero que se aventurava em ambientes aquáticos assim fósseis do possível afestão das baleias sugerem que estes animais passaram por uma transição bastante lenta do ambiente terrestre para aquático mas atrás da linha do tempo tudo começou com a extinção dos dinossauros os mamíferos em si existem no planeta pelo menos há 200 milhões de anos contudo os dinossauros foram seres dominantes do planeta durante a era mesozoica antes do asteroide X-Club extinguir os grandes répteis do planeta há 65 milhões de anos na península de Okatã há algum tempo após a extinção dos dinossauros o gênero Endorios se desenvolveu assim como uma gama gigantesca de outros mamíferos que vieram a dominar o planeta pesquisadores acreditam todavia que esses retratos primitivos na verdade só estavam na água para caçar ou fugir de predadores ao longo dos milhares de anos contudo adaptações foram surgindo nesses animais como causa maior, pulmões eficientes, órgãos sensoriais adaptados à água além disso, claro, uma das últimas adaptações destes animais foi o surgimento das nadadeiras o reaproveitamento de uma estrutura existente é mais fácil e provavelmente o que a produção da nova estrutura do zero afirma Scharf ou seja, os cinco dedos passaram por uma adaptação paulatina que se tornaram as nadadeiras por isso que eu chamo GAMIARRA EVOLUTIVA se você gosta do nosso conteúdo deixa seu like curta, compartilhe deixa aqui likeão um forte abraço, valeu!